O pai, o homem lá na praia tava tirando foto da gente A gente lá em cima tava tirando foto da câmera É, e de nós também Aí a tu, a tu gritou Tira a manha, o homem tirou Aí depois a gente foi correndo, tá no hotel Hã? Depois a gente foi correndo, tá no hotel E, 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 e. Cê tem gente?